Se é pra falar de amor, chama o imperador Pare de pegar no meu pé, você tinha meu coração Você me mandou embora, sem motivo agora, quer o meu perdão Procure outro para perdoar você, você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo, você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo, você tá sofrendo Abraço meu parceiro, Alciun Produções Pare de pegar no meu pé, você tinha meu coração Você me mandou embora, sem motivo agora, quer o meu perdão Procure outro para perdoar você, você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo, e você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo, chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Procure outro para perdoar você, você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo, chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo, e você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo, chama que vai Eu tô no bar bebendo, chama que vai bebendo, chama que vai bebe Sucesso do imperador Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Vai! O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Com aquele abraço do imperador Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor Agora é só o amor Amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Agora eu me vejo tão arrependido Estou te amando Porque eu fui deixar você ir embora daqui Viver aqui sem ela eu sofro todo dia A solidão me maltrata e ela longe de mim Não, 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 não quero mais Pensar naquele dia que ela me deixou Voltei atrás Quando eu vi foi tarde demais Não, 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 não quero mais Lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás Eu retiro o que eu falei Amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casa com você Te amando, sei lá Agora eu vou te encontrar Naquela rua escura Naquela rua escura que você me dava Amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá Agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Chama o imperador Ela já estava nos braços de outro Nem percebi Foi tarde demais Foi tarde demais Quando eu acordei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá Agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Meu amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casa com você Te amando, sei lá Agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava Amor Meu amor Chama o imperador Se é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama você Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompassar Numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompassar Numa arritmia Tamo junto aí Tamo junto Chama o imperador Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau VBR Produções A marca do sucesso Fala que já me esqueceu Eu sei que é mentira só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar A falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua Por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Multar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Já estou morando na rua Tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Mudar de endereço, tô morando na rua Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Mudei de endereço, tô morando na rua 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 Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh, yes, esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O amigo, o que falha é que aqui na cama Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh, yes, esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo, o nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não tive tempo Pra mim Lembrei a cara Lembrei a cara Só fiz te amar demais e não tive tempo Pra mim Pegue sua mala E caia fora Falo na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não tive tempo Só fiz te amar demais e não tive tempo Pra mim Pegue sua mala Pegue sua mala E caia fora Só fiz te amar demais e não tive tempo Pra mim Pegue sua mala Pegue sua mala E caia fora Chama o imperador Pegue sua mala Pegue sua mala E caia fora Blunto Pegue sua mal E caia fora A imagem E eu nunca reclamava Lembrei a cara Sucesso Novo do Imperador, vai pra Zine, vai! Chama que o Imperador chegou Agora quem tá só sou eu Sem ninguém pra me amar Meu coração tranquei Joguei a chave fora Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho Fica aqui Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender Confesso em compreender É tão estranho Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor 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 Chama o amor Acabou o amor Chama o imperador Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida E outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor, nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor, nosso amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor, nosso amor Um abração pra meu parceiro Vida é o grande gás A marca do sucesso Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida E outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor, nosso amor Larga tudo aí Vem morar comigo Larga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor, meu amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor, nosso amor Nosso amor Nosso amor Música 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 E quando ela foi embora Naquela hora Naquela hora O meu coração Ficou paralisado E agora E acabou os planos Não tem mais beijo Da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone E quando ela foi embora Naquela hora O meu coração Ficou paralisado E agora E acabou os planos Não tem mais beijo Da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Eu vou fazer uma canção de amor Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Eu lembro teu sorriso Eu sinto a falta de você Passo frio na madrugada Meu coração chora Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando Loucamente eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Quanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Na varanda desta casa Eu lembro teu sorriso Eu sinto a falta de você Passo frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor Chama o imperador Um casal de dois namorados Um casal de dois namorados Quando uma foto se minua Com o dedo na boca Louca de desejo Querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí Que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Show nem nessa voz Tão apaixonada Prepare aí Nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer um dia Amando você Prepare aí Nossa bebida Que eu quero beber Chama o imperador Quando uma foto se minua Com o dedo na boca Louca de desejo Querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí Que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Show nem nessa voz Tão apaixonada Prepare aí Nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer um dia Amando você Prepare aí Nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer um dia Vai Chama o imperador Música 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 Não adianta mais me impedir nada Toda vez que vai o meu coração sofre Fico aqui sozinho sofrendo Calado Calado em plena madrugada Calado em plena madrugada O coração chora Música Outra vez liguei Você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração sofrendo está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Mais uma vez Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Música Outra vez liguei Você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração sofrendo está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Música Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Música Mais uma vez você É a culpada de tudo Por viver chorando Por viver bebendo Música 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 Música